A CIDADE NO BRASIL Vamos começar aqui com o nosso novo quadro As Primas Transam Mais. E eu já parei aqui umas perguntinhas dos internautas pra gente. Ah, não, meu amor. Eu queria responder aqui, assim, pra meus fãs, pra pessoal que tá aqui no estúdio. Ah, vamos lá. Temos perguntas aqui, Brasil. Diretamente do estúdio. É, então, eu queria saber, assim, como é que você faz pra, na hora H, não perder o fôlego? Na hora H, de cantar, que eu disse, tá? Meu fôlego, ele é enorme. Ele não acaba nunca. E eu vou, vou, vou cantando. Eu canto direto, assim, tipo, três horas sem parar. Ah, então, quer dizer que é Gigi sem parar. Gente, muito obrigada. O sistema caiu, tô com um problema aqui horrível. Não tá dando.